Fala, humilhadores da biologia, beleza? Tô abrindo aqui a prova da UERJ, vou dar uma olhadinha aqui e vou comentar as questões rapidinho pra vocês, ó. Cinco questões de biologia, prova tranquilaça, mas como sempre tem umas ratarias aí, tem que ter ódio no miocárdio pra poder humilhar. Então, olha só. Primeira questão aqui, 31, muito tranquila. A água do mar em abróleos se tornaria turva se a lama atingisse o arquipélago. Tinha que ler o texto aqui em cima, né, pra poder fazer a questão 31. Deixa eu ler o texto aqui. O rompimento da barragem de contenção em minerador em Minas Gerais, Mariana, aquele acidente, né, acarretou o derramamento de lama, contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela periódica. A lama levou 16 dias pra atingir o mar, situado a 600 km do local do ocidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de abróleos, os recifes de coral dessa região ficaram ameaçados. Então tá lá, 31. A água do mar em abróleos se tornaria turva se a lama atingisse o arquipélago. A turbidez da água interfere diretamente no seguinte processo biológico realizado nos recifes de coral. Quanto mais turva a água fica, menor vai ser a penetração de lãs. Se penetrar menos lãs, o processo que vai ser atrapalhado vai ser a fotossíntese. Ah, mas o recife de coral, o coral não faz fotossíntese. O coral não, mas ali você tem várias algas que são fixadas ali, certo? Algas biantônicas que se fixam num substrato consolidado. Então o que seria atrapalhado e que ameaçaria aquela biodiversidade local seria a fotossíntese, letra A, então gabarito. Beleza, próximo aqui, 33, aqui tem uma rataria. É, tem que ser rato do esgoto aqui, olha só. Considere um animal que possui oito cromossomos em suas células diploides. Então a célula 2N tem oito cromossomos. Beleza. Nos esquemas A e B estão representadas duas células desse animal em uma divisão celular. Então você tem que saber se é mitose ou se é meiose. A célula A, qual é a rataria aqui? Você tem que olhar os cromossomos. Aqui você está encontrando oito cromossomos. E os oito cromossomos estão com duas cromástides irmãs cada uma. Então essa fase aqui é uma anáfase. Só que é uma anáfase que você tem os cromossomos migrando para os polos da célula com duas cromátides. Ou seja, isso aqui acontece na anáfase 1 da meiose 1. É onde você tem a anáfase acontecendo, a migração dos cromossomos sem haver separação das cromástides irmãs. Então isso aqui é típico de meiose. Meiose 1. Anáfase 1 da meiose 1. Beleza. Acho que aqui ninguém teve dificuldade. Agora a B é a rataria. Qual é a rataria? Quando você tem uma anáfase de mitose, na hora que você separa os cromossomos, na hora que você separa as duas cromástides irmãs, numa anáfase de mitose, a célula vai apresentar momentaneamente uma quantidade dobrada de cromossomos. Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma anáfase de mitose de uma célula com oito cromossomos, a gente teria, durante a metáfase, que é a fase anterior, oito cromossomos com duas cromátides. Beleza. Quando rolasse a anáfase da mitose, os oito cromossomos iam separar as suas cromátides e formaria momentaneamente 16. Aí você teria a última fase da mitose, que é a telófase, separando as células e formando duas células, cada uma com oito cromossomos. Mas o que você está vendo aqui? Você está vendo aqui uma célula que está fazendo uma anáfase? Aonde? Na hora que ela separa, na hora que ela separa os cromossomos, ela está aqui com oito cromossomos. O que significa isso? Se você juntar essas oito cromátides aqui, você vai ter quatro cromossomos. O que significa isso? Essa fase aqui, que a letra B está representando, o que é isso? Isso é uma anáfase 2 da meiose 2. Ou seja, a célula inicial tem oito cromossomos. Ela fez a meiose 1, como está aqui na letra A. Então, ela vai formar duas células filhas, cada uma com quatro cromossomos duplicados, com duas cromátides irmãs. Na hora que essas duas células filhas com quatro cromossomos fizerem a anáfase 2, os quatro cromossomos vão separar as cromátides e vão formar momentaneamente uma célula com oito cromossomos, até fazer a telófase 2 e formar, assim, quatro células filhas no total, com quatro cromossomos cada com uma cromástide só. Então, isso daqui, ó, é uma anáfase 2 da meiose 2. Então, a resposta aqui, ó, é letra D. Meiose, meiose. Aqui é rataria. Tinha que ter atenção. Beleza, qual é a próxima aqui? Tá, questão 40. Bom, aqui também não é tão fácil assim quanto parece. Olha só. Em avaliações físicas, é comum a análise conjunto de duas variáveis. O débito cardíaco, o que que é isso? Volume de sangue que o coração é capaz de bombear em um certo tempo. Frequência cardíaca. Número de batimentos do coração nesse mesmo período. Tá bom. Em geral, atletas... Agora, a informação mais importante pra você matar a questão é essa. Em geral, atletas apresentam elevado débito cardíaco. Ou seja, o coração bombeia um volume maior de sangue com menos de batimento cardíaco, se comparar a um sedentário. Então, olha só. Quanto mais o cara é preparado, quanto maior é a atividade física do cara, mais ele consegue manter um débito cardíaco alto com menor frequência. Então, se o cara for sedentário, ele vai ter que ter maior frequência cardíaca pra conseguir compensar aquele volume que ele quer ejetar de sangue. Na real, o que que é o débito cardíaco? Ele é o produto da frequência cardíaca, que é a quantidade de batimentos por um certo tempo, pelo outro parâmetro chamado volume sistólico, que é o quanto de sangue o ventrículo esquerdo consegue ejetar. O que que significa isso? Se um atleta é bem preparado, ele consegue ejetar grande quantidade de sangue do volume do seu ventrículo esquerdo, então ele consegue manter um débito cardíaco alto com uma frequência cardíaca baixa. Agora, a pessoa que é sedentária, o coração dela não consegue ejetar grandes volumes por cada sístole. Então, pra manter um débito cardíaco alto, se o coração não consegue ejetar grandes volumes, ele tem que aumentar a frequência cardíaca. E é isso que vai acontecer com indivíduos sedentários. Aí você vem aqui na tabela e fala o seguinte, olha só. Você vai ver o seguinte. Aqui tem quatro curvas. Velocidade na esteira. Olha só. Quanto maior a velocidade na esteira, indivíduos que são mais preparados conseguem ter o maior débito cardíaco. É o que você vai ver aqui, por exemplo, na curva 1. O cara que é bem preparado, é um atleta, ele tem um alto débito cardíaco. Só que pra isso, ele não vai ter que elevar tanta frequência. Por quê? Porque ele consegue ter um volume sistólico alto. Ou seja, ele consegue ejetar grandes volumes de sangue do ventrículo esquerdo. Então, não precisa aumentar tanto assim a frequência. Agora, o indivíduo 4, olha só. Ele não é tão bem preparado. Você aumenta a velocidade da esteira e ele mantém um débito cardíaco baixo. Só que pra manter essa elevação, se ele não é preparado, ele não consegue ejetar grandes volumes de sangue. O coração dele não é tão bom quanto o de um atleta. Então, pra conseguir aumentar o seu débito cardíaco, ele vai ter que fazer o quê? Aumentar a frequência. Então, o 4 aqui, ó, é o cara que tem maior frequência cardíaca. Aí vem a pergunta. De acordo com o resultado apresentado, a curva que representa o indivíduo com maior frequência cardíaca é? É o 4. Beleza? Muito bem. Cadê aqui? Questão 42. Uma questão de fisiologia comparada. Os primeiros artrópodes, o que é isso? É um filo que você vai encontrar. Os insetos, crustáceos, aracnídeos, enfim, quilópoda, diplópoda. Então tá. Os artrópodes iniciais eram marinhos. Ao longo do processo evolutivo, alguns membros desse grupo sofreram transformações que possibilitaram a eles a conquista do meio terrestre. Os insetos principalmente. Os aracnídeos também. Uma transformação que contribuiu para a permanência desses artrópodes nesse ambiente seco foi? Olha só. Circulação aberta não influencia, não é uma adaptação que vai tornar o animal independente da água. Certo? O que vai tornar esse animal independente da água é a respiração traqueal, que é o que você vai encontrar nos insetos. É aquela respiração em que ele consegue obter diretamente do meio ambiente o oxigênio. E esse gás vai ser transportado por orifícios chamados traqueias, traqueíolas, que vão começar a ser importados de poros que ficam na parede do corpo do animal até chegar diretamente nos tecidos, nas células. Não tem nem participação do sangue. Então, essa aquisição, respiração traqueal, foi o que possibilitou para alguns artrópodes a conquista do meio terrestre. Porque quem não tem traqueia, quem não é traqueal ou filotraqueal, como é o caso do aracnídeo, vai ter brânquia. E quem tem branca, como os crustáceos, por exemplo, estão restritos a um ambiente aquático ou ambiente bem úmido. Beleza? Até porque o resto aqui não influencia em nada. A fecundação externa, você tem que viver na água. Digestão extracorpórea, isso não influencia, isso não é um fator que vai determinar se ele vai ser independente da água ou dependente da água. Assim como a letra A também não. Então, a resposta que realmente faz sentido aqui é a letra B, respiração traqueal. E a 44. As células musculares presentes nas asas das aves migratórias possuem maior concentração de alguma organela se comparar das células musculares do resto do corpo. A ave migratória tem que voar pra caramba, parceiro. Pra ela voar muito, tem que gastar muita energia. Então, tem que ter a musculatura peitoral com grande quantidade de energia pra bater a asa, filho. Então, qual é a organela que vai proporcionar maior energia pra musculatura peitoral da ave migratória? É a mitocôndria. Então, letra D aqui é a resposta. Beleza? Bom, essa foi a prova de biologia da UERJ. Cinco questões. Prova tranquila. Só tinha aí duas ratarias. Aquela do débito cardíaco, essa daqui, a questão 40. E a outra questão ali da mitose, da meiose, 33. Valeu? Espero que vocês tenham ido muito bem. Consiga o seu conceito A. E é isso. Foco, força, vamos com tudo. Chora agora e aprovado. Se não vai ter mão, não se envolve. Chama que vem. Grande abraço. Tchau.